Muito bem, boa noite, boa noite a todos, estamos no ar, boa noite gente, me digam se vocês nos veem, se vocês nos ouvem bem, eu vejo que muitas pessoas estão aqui perguntando a respeito do certificado, na verdade as nossas lives, as que são feitas pela Parábola Editorial não emitem certificado, mas como nós estamos numa ação conjunta com o Conep, vocês por favor vejam essa questão com a organização do evento que está na Paraíba, nós estamos falando de São Paulo e vamos começar agora, eu não estou vendo as pessoas de sempre, ainda não chegaram, mas já vamos começar sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, o Alexandre Aquino aparece, o Sanseverino também, muito bem que são já os nossos companheiros das lives que temos feito. Exatamente, os dois Alexandres Os dois Alexandres, a Gabriela já vi que tem ali, já se interessou pelo certificado Gabriela e você veja então com a organização do Conep, ok? Nós daqui de onde estamos não temos possibilidade de orientar a respeito da emissão de certificados, mas como a nossa live hoje faz parte da programação do Conep, ela certamente será objeto de certificado no evento todo, em vez de ser a live de hoje, linguagem e interdisciplinaridade, em vez de ser ela a emitir certificado. Boa noite, nos ouvem bem, eu vou já passar a palavra ao professor doutor Marcos Bainho, que vai nos falar hoje de linguagem e interdisciplinaridade, depois de saudar todas vocês, todos vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez, obrigado pela presença. Muito boa noite para todas e todos, é um prazer estar participando deste evento do Quarto Conep e justamente por ser um evento que lida com educação e interdisciplinaridade, nós propusemos este tema que é linguagem e interdisciplinaridade, porque afinal é de linguagem sempre que a gente tenta falar. Então vou fazer aqui uma rápida fala, uma pequena fala e em seguida, como fazemos sempre às sextas-feiras, vamos partir para o nosso debate, as nossas perguntas e respostas, que sempre é a parte que eu acho mais gostosa desses encontros. Pois então, nós somos seres feitos de carne ouça e linguagem, eu costumo dizer que ser humano é ser na linguagem. Poderíamos até reformular a célebre frase de Descartes, penso logo existo, em falo logo existo, porque a linguagem é o que nos diferencia das demais espécies vivas, é o que nos caracteriza como humanos, é o que torna possível a nossa própria existência individual e social. A linguagem é a lente com que nós olhamos e interpretamos o mundo, é também um instrumento com o qual nós construímos a realidade. A realidade que só passa a ser real quando se torna linguagem, a tal ponto que chegamos a acreditar na existência de coisas e de entidades abstratas simplesmente porque criamos nomes para elas. Coisas e entidades do tipo Deus, Fada, Gnomos, Racipererê, Inferno, paraíso, são na verdade construções de linguagem. Esse domínio da linguagem sobre as nossas vidas também está profundamente impregnado no universo da educação, como não poderia deixar de ser. Já se tornou até um lugar comum dizer que toda professora é professora de língua. E já aviso que não se espantem se eu só usar o feminino, porque isso é uma opção política da minha parte, portanto, uma opção de linguagem. As professoras de Geografia, História, Química, Física, Matemática, Biologia, etc., não ensinam apenas Geografia, História, Química, Física, Matemática, Biologia, etc. Elas ensinam as palavras que designam os objetos e os conceitos que compõem essas áreas de conhecimento. Ensinam os discursos que circulam nessas disciplinas, os modos de falar delas, das disciplinas, que foram se constituindo ao longo da história destes campos de saber. Cada área de conhecimento, cada disciplina científica, tem seu próprio vocabulário, seu dicionário próprio, sua gramática própria, poderíamos até dizer que tem o seu dialeto próprio. Eu aprendi a diferença entre planeta e estrela porque alguém me apresentou essas palavras e suas definições, porque alguém transformou planeta e estrela em linguagem, em coisa dita, ouvida e conceitualizada. Eu só passei a acreditar que estrela tem luz própria e planeta não tem porque alguém me convenceu disso por meio da linguagem. Mas essa afirmação de que toda professora é professora de língua, costuma ficar só nisso mesmo, numa declaração que acaba sendo vazia porque não é levada até suas últimas consequências. Eu acredito que muitos equívocos e malentendidos que surgem na sala de aula poderiam ser evitados se todas as pessoas envolvidas na educação tivessem conhecimento de pelo menos algumas noções básicas de língua e de linguagem. Especialmente no que diz respeito ao modo como as alunas podem ser avaliadas negativamente em seus modos de falar, em seus usos da língua. Os julgamentos lançados sobre esses modos de falar e de usar a língua podem ser, e quase sempre são, traumáticos para quem é atingido por eles. São incontáveis os relatos de pessoas que acabaram por abandonar a escola, entre outros motivos, pelo fato de terem sido discriminadas, quando não abertamente ridicularizadas por sua maneira de falar. Os julgamentos e as avaliações que recaem sobre as pessoas por causa da sua fala são fenômenos culturais e ideológicos muito impregnados no senso comum. Mas quem trabalha com educação não pode se guiar pelo senso comum por preconceitos infundados. A professora de biologia não vai dizer que apontar para as estrelas à noite faz crescer verruga na ponta dos dedos. Nem a professora de história vai dizer que os portugueses decidiram escravizar as pessoas africanas porque as indígenas eram preguiçosas. A professora de ciências não vai ensinar que Deus criou o mundo em sete dias porque isso é mitologia, não é ciência. E o que a ciência oferece são comprovações incontestáveis e que não foi assim que o mundo foi criado. Uma educação verdadeiramente democrática tem que ser também questionadora de valores construídos antidemocraticamente. Isso tem tudo a ver com linguagem e interdisciplinaridade. Podemos começar tratando, por exemplo, do sotaque. Não existe absolutamente nada que justifique qualquer atitude depreciativa com relação ao sotaque de uma pessoa, seja ela aluna, professora ou de fato qualquer pessoa. O sotaque adquirido culturalmente, coletivamente, é marca de identidade individual e social. Ninguém tem o sotaque que tem porque quis ou porque escolheu, mas porque o adquiriu junto com a língua no processo de aprendizado de sua língua matéria. É impossível falar sem sotaque. Vamos botar isso aí entre aspas, não é? Falar sem sotaque é uma contradição em termos, porque seria o mesmo que falar sem língua, falar sem falar. Falar sem sotaque é falar com o sotaque de alguma região que, por motivos exclusivamente históricos, políticos e ideológicos, ganhou prestígio cultural, se tornou uma espécie de modelo para os usos considerados neutros e comuns. Locutoras e locutores de rádio e televisão costumam ser treinadas para apagar traços característicos dos seus sotaques particulares. Mas esse treinamento significa substituir esses traços por outros, próprios de alguma região ou de alguma classe social específica. A apresentadora paraibana de televisão, que abandona o seu bom dia e passa a dizer bom dia, não está falando sem sotaque. Ela está trocando o seu sotaque paraibano pelo sotaque do sudeste, que é a região que gosta de prestígio. Não é à toa que a pronúncia considerada exemplar na Inglaterra recebe o nome ridículo de inglês da rainha. Um nome ridículo, mas que evidencia o caráter elitista excludente da ideia de falar sem sotaque. Nós, educadoras, temos direito a nossas opiniões pessoais, a nossos gostos e desgostos, mas não podemos deixar que eles contaminem a nossa atividade pedagógica, nem muito menos que sirvam de instrumentos para depreciação das outras e dos outros. As classificações de sotaques, como feios ou bonitos, como suaves ou ásperos, como agradáveis ou desagradáveis, têm como única razão de ser os preconceitos sociais lançados contra determinadas regiões e as pessoas que alinassem e vivem. Denunciar e combater a discriminação das pessoas pelo sotaque não exige nenhum conhecimento científico particular. É uma atitude política, um posicionamento claro contra a transformação da escola em lugar de perpetuação dos preconceitos que circulam na sociedade. Repudiar a discriminação pelo sotaque vai na mesma linha de repudiar o racismo, o machismo, a homofobia, a intolerância religiosa, etc., ou seja, tudo aquilo que é promovido hoje em dia pela quadrilha que desgoverno o Brasil. Para entender outros fenômenos linguísticos que ocorrem em sala de aula, no entanto, alguma informação bem embasada sobre o funcionamento da língua pode ser muito valiosa. É claro que não é preciso que as pessoas que atuam em todas as disciplinas tenham conhecimentos detalhados e aprofundados no campo da linguística teórica, mas um pouco de história da língua, por exemplo, e de sociolinguística, ajudariam muito a dissipar algumas ideias preconcebidas e opiniões equivocadas. Mais uma vez, seriam recursos interessantes para combater discriminações que se apoiam no uso da língua. Eu vou dar alguns exemplos, poucos. Muitas pessoas no Brasil pronunciam próprio, próprio, onde se esperaria a pronúncia próprio. Essa pronúncia é tradicionalmente classificada como erro e serve de justificativa para rotular de ignorante a pessoa que fala assim. Pois bem, em espanhol, a única forma admitida como correta é, precisamente, próprio. O espanhol é falado por mais de 500 milhões de pessoas em 20 e tantos países. Será que toda essa gente fala errado ao dizer próprio? Também em espanhol, a palavra orquestra se escreve e se pronuncia orquestra, sem o re da sílaba final. No português de Portugal, a palavra que nós no Brasil pronunciamos registro se pronuncia registro e é considerada perfeitamente correta. Também em Portugal, em lugar do nosso rastro, o que se ouve é rastro. Além disso, a palavra latina rostro se transformou em rosto no português. Vejam só. Próprio, orquestra, rastro, registro. Em todas essas palavras, aparece duas vezes o som re que escrevemos com a letra R. O apagamento de um desses r se chama dissimilação. O que é dissimilação? É um fenômeno de mudança linguística que valia muito a pena conhecer antes de acusar os alunos e as alunas de falar errado. Não é? Mais um exemplo. Milhões de pessoas no Brasil adentro e Brasil afora pronunciam trabalhar, paia, colher, adeia, em lugar de trabalhar, palha, colher, adeia. Ora, em francês, as palavras equivalentes a essas são travailler, paia, colher, adeia. Olha só como parece com a nossa... Parecidíssimo. Trabalhar, travailler, paia. Então, nos livros da história de francês, a gente encontra a informação de que 200 anos atrás, essas palavras eram pronunciadas travailler, palha, colher, adeia. Aconteceu alguma coisa aí, né? Em muitas variedades do italiano também, a palavra palha, com pronúncia semelhante à nossa, também se pronuncia paia. Porque o mesmo fenômeno que ocorre na fala desses milhões de pessoas Brasil adentro e Brasil afora também ocorreu na história do francês e ocorre em variedades do italiano e também do espanhol. Aconteceu ali a deslateralização da consoante B, que conservou somente o seu traço palatal. Então, não era interessante saber disso, antes de dizer que as pessoas falam errado, né? E agora, o último exemplo. Quantas pessoas no Brasil poderiam dizer uma frase como Esses Meninos Fala Demais? Quantas? Milhões, não é? Incluindo muita gente instruída, letrada, em situações de descontração. Aqui está em jogo a concordância nominal e verbal, que é o principal instrumento linguístico usado para discriminar as pessoas que supostamente não sabem falar direito ou atropelam a gramática. Vamos recorrer, nós temos aqui uma visitante que está passeando atrás de nós, a cachorrinha Filipa, que os nossos habituês de Cisadinho já conhecem. Então, sobre a concordância, vamos recorrer de novo ao francês. Vamos lá. Todo mundo prestando atenção, apurando o ouvido. Para dizer, esse menino fala demais, no singular, o que temos em francês? Seu garçom parle trop. No plural temos Seu garçom parle trop. Então, vejam. Seu garçom parle trop, no singular, Seu garçom parle trop, no plural. Como é que a gente sabe essa diferença? Uma diferença bem sutil. A única diferença audível é, entre o singular e o plural, está no demonstrativo. Seu e sei. O resto fica tudo igual. Seu garçom parle, Seu garçom parle. Em francês, a gente escreve as marcas de plural, mas nunca, jamais, pronuncia. O plural, no demonstrativo, é suficiente para se entender que se trata demais de um menino. Então, o resto não precisa ir para o plural. É a mesmíssima coisa que acontece com esse menino fala demais, esses meninos falam demais. Os milhões de pessoas que falam assim no Brasil estão aplicando à gramática o mesmo princípio cognitivo que foi aplicado ao longo do tempo pelas pessoas que falam francês. É o princípio da não redundância morfológica. Essa não redundância também ocorre em inglês, dinamarquês, sueco, norueguês e muitas centenas de outras línguas pelo mundo. Esses exemplos apresentam formas de uso da língua que sofrem pesado estigma social. Um estigma capaz de prejudicar de maneira permanente o interesse da pessoa em prosseguir os estudos. Conhecer o que está em jogo nesses modos de falar poderia, como eu já disse, evitar muitos equívocos e muitos julgamentos equivocados em sala de aula. Pessoal, tudo no Brasil conspira contra a educação das camadas desfavorecidas da população. Uma imensa quantidade de alunas e de alunos abandonam a escola porque tendem a trabalhar para ajudar no sustento da família. Outra imensa quantidade nem sequer começa a frequentar a escola por uma série de motivos que nós conhecemos muito bem. Metade da população brasileira não tem ensino médio completo. Metade da população brasileira mais de 100 milhões de pessoas não tem acesso a água encanada e a tratamento de esgoto. Se além de todos esses gravíssimos problemas a pessoa ainda tiver de enfrentar dentro da escola o preconceito e a discriminação contra o seu modo de falar é porque o sistema educacional participa ativamente da exclusão e da manutenção das desigualdades e injustiças que são a marca registrada da sociedade brasileira que é uma das mais perversas do mundo. Tudo no Brasil conspira contra a educação da maioria da população a começar pela máfia que se apoderou fraudulentamente do poder e promove o extermínio consciente e diário de milhares de pessoas pobres. Um desgoverno que pratica uma política da morte sistemática. O Brasil hoje é motivo de espanto e incredulidade repúdio e repulsa para o resto da humanidade civilizada. É nosso dever como educadoras fazer oposição a essa barbárie não difundir o ódio que já vem pronto das instâncias superiores do poder resistir contra a disseminação da ignorância e a adoração da estupidez. A linguagem tem que estar do nosso lado do lado da nossa sociedade da nossa vontade e do nosso dever de criar uma sociedade mais justa e democrática. E todas as disciplinas todas as áreas de conhecimento todos os campos de ciência têm que participar dessa luta contra o crime organizado que tenta dirigir os nossos destinos. Era isso que eu queria falar sobre linguagem e interdisciplinaridade. Obrigado por terem prestado atenção. Muito bem. Nós temos aqui antes de começar com as perguntas o nosso professor Francisco Calva de Lomo diz boa noite é um comentário possivelmente para você também comentar boa noite pessoal e dona Filipa com PH as outras línguas são fragmentos de passado e de futuro da nossa no sentido de que nelas encontramos processos de mudança análogos. Exatamente. Então os processos de mudança que nós percebemos na nossa língua também ocorrem e ocorreram e ocorrerão em outras línguas porque eles são processos que são muito similares nas diferentes línguas coisas que acontecem no português brasileiro também acontecem em línguas africanas oceânicas ameríndias europeias então o conhecimento de um pouco de história e principalmente o conhecimento de um pouco da mudança linguística poderia dissipar um pouco do véu de equívoco sobre a linguagem que ainda circula na educação. e depois como estamos em colaboração com o Conep nesse nosso encontro a professora Rosilene Félix Mamedes diz boa noite gostaria de em nome da organização do quarto Conep agradecer a parábola pela ilustre abertura de nosso evento estamos na quarta edição e em todas a parábola esteve presente Rosilene o prazer é todo nosso de estar aqui e agradecemos também a oportunidade e gente a Rosilene está aqui pode encaminhar as dúvidas que vocês apresentavam antes a respeito de certificados vamos lá então já temos algumas perguntas a Lúcia Bahia olá Lúcia pergunta o que você pensa sobre o ensino de língua inglesa e uma supervalorização da pronúncia das pronúncias britânica e norte-americana pois então isso aí faz parte justamente desse conjunto de ideias que ocorre que a gente encontra com muita frequência em aulas de língua que é a ideia de falar sem sotaque que é completamente ridícula ao aprender uma língua estrangeira você tem que conhecer aqueles elementos dessa língua que realmente permitem a comunicação e que podem criar confusão e ruído de comunicação o resto de fato ninguém nunca jamais vai conseguir falar uma língua estrangeira como fala a sua então valorizar uma outra pronúncia de maneira específica ou rígida não faz muito sentido você imagina por exemplo quem vai ensinar espanhol com 20 e tantas diferentes pronúncias que existem no mundo todo qual delas vai escolher então essa é uma é uma concepção de ensino de língua estrangeira que precisa ser abandonada então nós temos que ensinar a língua com vistas a permitir que a pessoa se comunique leia, escreva, interaja mas sem essa coisa de tem que falar sem sotaque tem que pronunciar como se fosse o próprio ou então pior ainda essa história professor tem que ser nativo da língua então tem todos os anúncios esses anúncios essas coisas bobas professor nativo a gente encontra na rua vem aprender francês professores nativos às vezes eu tenho essa experiência porque eu já dei aula de francês em escolas a escola contrata uma pessoa só porque é francesa ou francês mas não tem nenhum conhecimento de história da língua de gramática de pedagogia de nada então só que fala acha que pode ensinar nada de didática nada de didática isso acontece com tradução sem dúvida o Paco como sempre iluminando a gente com a presença dele a variação é vista muitas vezes em termos espaciais mas nós sabemos caro Marcos que espaço e tempo é a mesma coisa exatamente a variação linguística e a mudança elas são presentes a cada momento nós temos hoje no Brasil pronúncias que são formas conservadas do setor 15 16 e temos já algumas pronúncias que mostram como a língua vai ser no futuro então passado e presente estão sempre da língua estão sempre atuando no mesmo momento no mesmo espaço Maurício Santana pergunta a parábola como funciona a frequência da live Maurício a frequência das nossas lives é livre assim como a frequência aos cursos disponibilizados no nosso canal os cursos emitem certificado as lives hoje pelo fato de a live ser parte da programação do quarto CONEP você precisaria perguntar ao CONEP como funcionará a questão do certificado se o certificado está embutido aí nessa sua pergunta muito bem falamos errado por ter muitas misturas pergunta Elia Ribeiro da Silva não primeiro a ideia de mistura já fica complicada o que seriam essas misturas e a de falar errado e a de falar errado mais ainda então não existe nenhuma língua que a gente possa chamar de língua pura todas as línguas são resultantes de processos históricos em que há cruzamentos contatos interação étnica e por aí vai então todas as línguas que são faladas hoje no mundo são resultantes de um longo processo de mudança de transformação de contatos de cruzamentos e por aí vai então a ideia de falar errado é uma construção cultural ideológica mas que para nós que trabalhamos com educação não pode funcionar a gente tem que ir atrás para descobrir o que realmente acontece na língua e por que as pessoas falam daquele jeito eu tenho um livro que se chama nada na língua por acaso de fato nada na língua por acaso tudo aquilo que é chamado de erro tem uma explicação pode ser pela história da língua pode ser pela articulação dos sons e outras explicações possíveis e tem explicação e tem lógica exatamente tem lógica é fascinante abandonar a ideia de erro e procurar compreender as formas variantes como fenômenos perfeitamente explicáveis o mais bonito é isso tem explicação para todos os fenômenos de variação linguística vamos atrás que a gente descobre quando você estava falando do inglês eu estava lembrando daquela brincadeira que geralmente você faz de que se houvesse pela ideia de peso qual era o inglês que deveria dominar no mundo que deveria ser perseguido como padrão claro é o inglês da Índia porque a Índia tem um bilhão de falantes de inglês então se nós fôssemos nos basear em quantidade de falantes o inglês que deveria ser ensinado é o inglês da Índia porque são mais de um bilhão de falantes de inglês mas claro que pelo peso político econômico a gente fica sempre oscilando entre o inglês dos Estados Unidos o inglês da Grã-Bretanha sem lembrar que existem outros países tem o inglês no Canadá na Austrália Nova Zelândia África do Sul África do Sul tentar fechar a pronúncia e mesmo os usos gramaticais numa única variedade da língua é não deixar que a pessoa que está aprendendo tenha contato com as outras formas de usar a língua pois é isso leva a gente imediatamente para o português não é? claro qual português deverá dominar o mundo pois muito bem vocês têm a impressão de que os sotaques do Brasil estão mais estão relativamente mais uniformizados apesar de todas as diferenças a distância parece ser relativamente menor pergunta e comenta BT BT então nós assistimos hoje em dia a esse fenômeno interessante em que por causa dos meios de comunicação por causa das migrações internas das interações que ocorrem cada vez mais haver uma espécie de a gente chama de nivelamento sociolinguístico então isso que nós estamos fazendo aqui agora nós num lugar cada um de vocês no outro isso contribui para um certo nivelamento da língua mas ao mesmo tempo as diferenças regionais isso é uma coisa própria é da natureza da sociedade que cada coletividade cada grupo social cada classe tenha o seu modo específico de falar então nós estamos sempre entre dois conjuntos de força as forças centrípetas e as centrífugas então a gente procura se adaptar a uma fala digamos um pouco mais neutra mas ao mesmo tempo em outras situações nós vamos preferir usar aquilo que é mais próprio da nossa coletividade da nossa classe social então são dois movimentos em que a gente está sempre oscilando e isso é muito bom sim Raoni pergunta o uso de textos da literatura estrangeira apreciado por grande parte dos alunos de diferentes classes pode dificultar a disseminação dos diversos usos da língua portuguesa no Brasil porque literatura estrangeira se a pessoa está lendo a literatura estrangeira em tradução ela está tendo ao mesmo tempo ela está entrando em contato com a literatura de outro país mas também com a sua língua as traduções feitas em português vão proporcionar por meio da leitura mais conhecimento da língua escrita monitorada então a leitura na verdade a leitura de qualquer coisa é sempre fundamental num lugar onde se lê tão pouco como é o Brasil a leitura de textos estrangeiros traduzidos é tão boa quanto lê a nossa própria literatura muito bem Lívia Silva é possível que para o ensino se pense que a cada erro subjaz uma hipótese e seria mais produtivo que se valorizassem essas hipóteses em vez do erro Exatamente isso é uma Lívia Lívia você está muito certa isso já vem sendo dito há algum tempo a pessoa que está aprendendo ela não erra ela faz hipóteses ela faz tentativas de acerto então se em vez de erro a gente passar a considerar que são tentativas de acertar a coisa fica diferente você troca de lugar você vê a coisa por um outro ângulo então se a pessoa escreve girafa com J ela não faz isso porque ela quis errar é porque ela sabe que jaca jacaré jeito se escreve com J então girafa pode ser também é uma uma proposta é uma hipótese então realmente é isso se a gente parar de considerar como erro como tentativa de acerto é uma visão mais justa mais clara da coisa e não não faz a pessoa criar para si mesma um sentimento ruim de que não sabe de que está errado e o que faz hoje o teclado está diferente hoje o teclado está diferente está colado pois é muito bem Simone Barbosa há pesquisas sobre origens de tantos sotaques diferentes claro né bom o sotaque ele é como eu falei uma construção cultural pode ser que ele tenha como fundamento algum tipo de contato linguístico então por exemplo a presença de muitos imigrantes italianos na cidade de São Paulo pode explicar alguns fenômenos por exemplo a abertura das vogais nasais homem fome isso talvez possa se atribuir a um contato com falantes de italiano mas as formas de falar as formas de pronunciar da língua são sempre motivos de pesquisa de estudos sem dúvida que há exemplifica algum acabei de dizer né a pronúncia de São Paulo o famoso R retroflexo né do interior de São Paulo a porta verde né também para explicar isso existem propostas né hipóteses de do contato com línguas indígenas né com a língua geral então são muitas as a nossa pronúncia tia dia pode ser resultante do contato com línguas africanas né então tem muitas hipóteses lançadas sobre por que que nós pronunciamos a língua assim ou assado em cada região o Rangel faz uma pergunta difícil sugestões de bibliografia em PDF para o conceito de dissimulação Rangel primeiro antes de você responder nós não indicamos nada em PDF nós somos uma editora nós publicamos livros oferecemos os nossos livros em papel e futuramente em ebook hoje mesmo o Kindle aprovou a participação da parábola na Amazon e nós vamos seguir com o processo de oferecer ebooks aos melhores preços que nós consigamos e todas as vezes que houver uma obra em PDF nosso eu peço que você me avise para eu pedir que esse PDF seja retirado da rede nós trabalhamos produzindo conteúdo e oferecemos esse conteúdo como livro como ebook e nessa pandemia temos feito uma quantidade imensa de conteúdo gratuito nos nossos canais nas nossas redes sociais cursos o Marcos está aqui já fiz acho que essa sei lá que live 17ª live o que nós podemos fazer gratuitamente nós fazemos mas o que nós não podemos fazer gratuitamente como PDFs nós não fazemos e eu peço que vocês me ajudem a coibir essa prática até porque é ilegal mesmo até porque é ilegal os direitos autorais estão aí e nos impede de trabalhar mas aí ele pergunta sugestões de bibliografia para o conceito de dissimilação dissimilação eu não expliquei o que é de propósito para que as pessoas ficassem atentas e curiosas mas qualquer livro de linguística histórica qualquer gramática histórica vai apresentar uma série de fenômenos que são aqueles que realmente explicam essas mudanças que ocorrem na língua mudanças na pronúncia então nós temos assimilação dissimilação metátese aférese apócope por isso que a gente diz tudo que ocorre na língua tem uma explicação tem até um nomezinho próprio para isso então dissimilação é isso você tem dois sons iguais com a mesma palavra a tendência é eliminar um deles então quando você tem dois iguais um deles desaparece então você tem próprio então próprio isso ocorre em todas as línguas tanto que tem um nome próprio dissimilação muito bem Evaldo Gomes o que pode causar essas mudanças como trabalhar para trabalhar o contato com outras línguas pode ser um fator de mudança o contato com outras línguas sim costuma ser mas também existem tendências naturais que são universais em termos de ocorrer em todas as línguas que tem a ver com o modo como nós articulamos a língua então nosso aparelho fonador tende a transformar os sons então quando nós falamos nós não pronunciamos cada segmento sonoro um depois do outro quando nós estamos pronunciando um nós já nos estamos preparando para o próximo então isso cria o fenômeno da ressincronização e isso provoca uma série de transformações então ao longo da história de qualquer língua nós vamos encontrar todo um longo processo de transformação do modo de pronunciar os sons então pode ser por meio do contato linguístico mas também por fatores da própria articulação que dos nossos órgãos articulatórios que provocam essas tendências muito bem há uma pergunta aqui sem o nome da pessoa como conscientizar professores de outras áreas voltando muito bem ao tema da interdisciplinaridade como conscientizar professores de outras áreas sobre o português brasileiro e a inclusão na língua já é difícil orientar os profissionais da área de linguagem é sem dúvida eu às vezes sugiro que as pessoas que nas professoras e professores de português por exemplo tentem de algum modo reunir as colegas explicar o que acontece sugerir leituras e também claro na própria formação dessas pessoas nos seus cursos de formação nas suas licenciaturas seria importantíssimo que tivessem algumas disciplinas algumas aulas de língua com essa visão com essa tentativa de mostrar que os fenômenos de linguagem tem explicação e que aquilo que elas vão encontrar em sala de aula não é não são aberrações da natureza mas são fenômenos perfeitamente explicáveis então seria muito importante que na formação docente nas licenciaturas as pessoas pudessem ter contato com alguma teoria linguística claro que não vai ser toda mas com alguma que pudesse ter um bom efeito na prática pedagógica só quero avisar a você Marcos que Qualtermoc está conosco bem vindo Qualtermoc Vargas há duas semanas fiz um curso de linguística histórica foi muito legal porque abordaram tudo isso que o professor Marcos mencionou muito bem muito bem é correto dizer que cada vez mais estamos usando o português brasileiro longe das normas gramaticais Daniela Rocha pois então o que são as normas gramaticais o conceito de gramática varia muito de acordo com o modo como você está observando essa ideia de gramática então se são as normas definidas na gramática normativa essas ninguém nunca de fato consegue 100% então a gramática normativa codifica um modelo de língua que é uma arte artificial ninguém fala nem escreve 100% de acordo com esse modelo porque a língua é variável mutante e múltipla então justamente para tentar conter culturalmente essa multiplicidade que é a língua surgiu esse modelo esse padrão então nós não falamos desrespeitando a gramática da língua a gramática normativa é que desrespeita a variação e a multiplicidade da língua ela é que é limitadora não somos nós que não respeitamos a gramática normativa ela é que tenta criar um limite para aquilo que é absolutamente natural nas línguas que é a variação e a mudança e a gente a santifica e sai usando a normativa como instrumento de castigar as pessoas pois é professor a hipercorreção é uma variação da língua nisseia aparecida cunha-sousa nisseia aparecida cunha-sousa de fato a hipercorreção é um dos muitos fenômenos que levam a mudança linguística é muito curioso porque tem muitas palavras que nós usamos hoje que são consideradas corretas etc que resultam de fenômenos de hipercorreção trocas de acento por exemplo e por aí vai então realmente a hipercorreção também é um dos fenômenos que contribuem para a mudança linguística algumas formas hipercorretas acabaram se cristalizando na língua foram normatizadas estão aí é bem interessante a hipercorreção como os fenômenos de mudança linguística muito bem quando você falava de gramática normativa a Natália Abreu comenta ainda mais sendo uma gramática normativa com base na fala de outro país como Portugal é e claro não é na fala de todas as portuguesas e portugueses é uma norma que se baseia numa escrita literária de um determinado momento de um determinado lugar a pronúncia padrão em Portugal é a pronúncia de Lisboa como a gente sabe porque é a capital é o prestígio mas a pronúncia de Lisboa difere muito de como se pronuncia por exemplo no norte de Portugal então não se deve imaginar que os portugueses falam todos igual de uma maneira igual de acordo com a gramática normativa porque esse é outro mito ninguém em nenhuma língua do mundo fala de acordo com a gramática normativa daquela língua é importante enfatizar isso é claro para esse nosso público que tem de lidar com isso em sala de aula exatamente eu conheço até pessoas que chegam ao absurdo dizer professoras de francês ah, os franceses falam tudo errado a gente ensina uma língua que está aqui no nosso livro didático no nosso material aquilo que a academia francesa manda mas a gente chega em Paris e todo mundo fala errado ninguém fala do jeito que a gente ensina aí vem essa ideia de querer ser mais realista do que o rei de saber mais francês do que as pessoas que vivem dentro dessa língua de fazer melhor brioche do que Maria Antonieta mandava fazer pois é então é isso não tem não tem que reverenciar o padrão ou a gramática normativa Márcia Guerreiro o ensino da língua portuguesa nas escolas ainda perde muito tempo com a gramática normativa o que o senhor sugere para que mudemos essa realidade e como podemos trabalhar a sociolinguística olha tem havido alguma mudança já nos últimos 20 25 anos porque muitos documentos oficiais surgiram nesse período propondo uma nova maneira de abordar o ensino de língua nós tivemos os parâmetros curriculares nacionais e outras diretrizes os livros didáticos também tem sido modernizados atualizados quase todas as coleções didáticas trazem uma sessão um capítulo sobre variação linguística mas isso leva tempo então o ensino da gramática tradicional é uma religião que tem 2500 anos ela é mais velha que o cristianismo então é preciso muito esforço ainda muito trabalho para que essa crença muito ferrenha de que só existe um modo certo de falar e de escrever seja possa se dissipar mas já tem bastante coisa feita tem muito material muita bibliografia a respeito disso então e uma outra forma também claro é concentrar o ensino na leitura e na escrita letramento para todo mundo gramática pode deixar para depois toda vez se fala em reescrita eu lembro escrita reescrita 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 muito bem Robson Mr. Silva boa noite Robson nosso amigo me dá oportunidade para lembrar aos parabólicos que a partir deste mês todos os meses nós vamos ter um encontro sobre o livro do mês iniciamos isso na última segunda-feira e o Robson esteve e a conversa foi muito boa então quem é parabólico preste atenção a página do parabólicos no facebook com a indicação da conversa e já aviso que para a próxima conversa o convidado especial é o nosso querido Bânio que estará conosco na conversa sobre o livro que está indo para a casa dos parabólicos nesse exato momento a gente não pode dizer qual é depois comentem Robson me manda alguma impressão sobre o livro quando ele chegar aí você pode aproveitar que agora nós temos um público diferente e explicar o que são os parabólicos mas isso ao final o que o Robson Mr. Silva dessa vez quer saber não ele está dizendo que esse debate me lembra o nosso maravilhoso debate acerca do dialeto caipira foi o livro que nós comentamos nossa linguagem popular brasileira já está há 100 anos bem descrita exatamente por Amadeu Amaral por exemplo quem tem curiosidade para saber sobre esses fenômenos de mudança leia o dialeto caipira o dialeto caipira foi escrito foi publicado há exatamente 100 anos em 1920 a parábola fez uma uma edição comemorativa desses 100 anos e ali nós encontramos uma série de fenômenos que estão presentes na língua há muito tempo não só há pouco tempo mas há mais de 100 anos então o dialeto caipira ajuda a entender esses fenômenos todos desculpem nós temos a Felipa se movimentando na casa muito bem Sirleido Rossi o cavale como tentar promover a interdisciplinaridade na escola num trabalho mais integrador com a língua portuguesa e os professores presos em suas caixinhas e disciplinas ah mas esse é um problema já clássico não é que é o da restrição do conhecimento nas suas caixinhas então esse é um processo longo começou lá no final do século XIX quando as ciências começaram a se estabelecer dentro de um paradigma positivista então psicologia antropologia sociologia linguística tudo nas suas caixinhas no final do século XX começa um movimento diferente que é o chamado holístico da integração entre as áreas de conhecimento então são esses processos históricos que envolvem o conhecimento e que nós temos que tentar levar adiante entender compreender e fazer algumas coisas que possam facilitar essa intercomunicação eu acho que isso voltando na formação docente nas licenciaturas era muito importante que isso fosse debatido que isso fosse que houvesse disciplinas que promovessem essas integrações levem essas ideias para os seus cursos nas faculdades de educação costuma haver isso porque a pessoa que vai fazer a licenciatura acaba fazendo várias disciplinas com colegas de outras áreas então professor de matemática de história de geografia acaba se encontrando em algum momento mas isso tem que ser mais sistematizado e promovido de forma mais intensa muito bem esse desconhecimento de questões linguísticas básicas por professoras de outras áreas também geraria segregação uma vez que se comunicar na variante do aluno poderia gerar melhor compreensão é a pergunta do Robson Mr. Silva Robson eu gosto como você pronuncia o nome dele Robson Mr. Silva já é uma brincadeira é brincadeira mas então não sei a pessoa já chega à escola ela já traz o seu repertório linguístico e a função da escola é ampliar esse repertório então não se trata da professora tentar se aproximar da fala do aluno mas acolher essa fala e propiciar oferecer formas de ampliar de acrescentar ao modo de falar do aluno outros modos de falar de ler e de escrever também então é isso não é tentar fazer com que a gente fique circunscrito ao modo de falar que já chega para dentro da escola mas ampliar esse repertório Mônica Torres como pode ser definido o sotaque o sotaque é o modo característico de falar de uma região essa que é a principal definição do sotaque o sotaque é essencialmente uma variação fonético fonológica e prosódica local então é o sotaque que acaba identificando as pessoas pelo local de onde elas vêm então mesmo que ela seja muito longe do seu local de origem quando ela abre a boca outras pessoas podem reconhecer e dizer você é de tal lugar você é de tal lugar então a palavra sotaque indica isso uma forma particular de pronunciar a língua que tem a ver com geografia com local muito bem Claudineia Santos por falar em tradução do inglês quando se falava de literatura traduzida como supressora do interesse pela língua portuguesa gostaria que falasse um pouco sobre o gerundismo sempre presente na fala e na escrita o gerundismo é muito interessante porque ele não existe quando a gente analisa esse fenômeno por isso que é interessante a gente fazer as análises a gente vai ver que o gerundismo sempre esteve na língua o que está acontecendo o que está acontecendo